Meu Deus, sabe aquela moeda que eu tava te devendo aí, ó? Não. Eu sou menina. Qual foi? Você tava me devendo, era cem reais que você tava me devendo, né? Não, pô, aquele cem eu te dou depois, fica de boa, homem. Não, meu velho, é duzentos reais, parceiro. Você pegou, foi quanto que você pegou, eu falei que era como, eu votava duzentos, né? Pô, mas depois eu te pago, hoje eu tô cheio, hein? Pera aí, mas tu pegou duzentos reais, minha mãe também, não pagou não, pai. Oxi, é, pô, esqueci. E vem cá, vinha aqui, Nildo. E meus duzentos das uma barralo que você pegou? Eu vou lhe pagar logo cem agora. Depois eu lhe dou mais cem, pô. Que boa, deixa eu acertar direitinho. Não tá lembrado do cem reais que você pegou duzentos, pagou cem, mas falta mais cem, meu velho. Ah, pronto, tá quente então, homem? Tá na mão? É. Não, você tá me devendo duzentos, meu filho. Não, eu não quero te pagar agora, Nildo. Pô, eu quero agora, velho. Eu tô devendo duzentos, então, cara. Eu se foda, se você é o cara. Ah, meu filho, não, 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 não. Vem assim, não. Não, não, não. Eu tô devendo cem, ele, que eu paguei duzentos. É, eu paguei cem, naquela hora, descente ali. Aí, tu vai me dar. Ah, a canguinha tá de... E aí, meu velho, eu te devo mais nada. Quinta dívida. Aí, agora eu vou, eu vou pagar ele aqui, ó. Valeu, eu vou ali já. Não, eu fico errado. Que maluquice é isso aí, parceiro? Que o cara que tava me devendo, eu não vou ganhar dinheiro.